Olá, amiguinhos! Seja bem-vindo ao nosso canal! E no vídeo de hoje eu vou contar uma história sobre os valores do Natal. É, nós vamos contar a história Natal de A a Z. É possível fazer você crer? De Cláudia Alencar e Renato César. Já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal, porque tá imperdível essa história. Olha, professores, essa é uma excelente história para trabalhar com as crianças nas aulas remotas, online e até em casa. Com esse vídeo, vocês vão poder trabalhar as letras de A a Z e ainda trabalhar a temática Natal e seus valores. Então, vamos lá? Título da história, Natal de A a Z. É possível fazer você crer? Cláudia Alencar e Renato César. Natal de A a Z? Muito fácil de fazer. Imagine e acredite que irá acontecer. Pensamentos positivos fazem as coisas florescer. Em cada página desse livro, você vai compreender que fora das coisas materiais, também podemos crescer. Os presentes diferentes estão dentro de você. Amizade e abraço aquecem o coração. Bondade e bradura sempre com ternura. Coragem e caridade onde houver necessidade. Dedicação e delicadeza exigem muita presteza. Esperança e empatia podem ser estrela guia. Fé e felicidade para a posteridade. Gentileza e gratidão em qualquer ocasião. Humildade e bom humor, seja para o que for. Interesse e inspiração em toda e qualquer projeção. Júbilo e justiça para uma vida inteiriça. Para a letrinha K, só nos resta desejar um kit de sentimentos e um monte de kkkk. Liberdade e lealdade para viver de verdade. Maturidade e modéstia para ficar legal a besta. Naturalidade e nostalgia para manter viva a magia. Otimismo e orgulho na dose que nos faça seguros. Paciência e partilha com as pessoas e a família. Quietude e querer para nos fazer crescer. Respeito e realização em toda concretização. Sinceridade e simplicidade para todas as idades. Ternura e tolerância sempre com muita abundância. União e utilidade para servir de verdade. Vitalidade e virtude nas expressões e atitudes. Para comunicação de quem não vem e nem vai, desejamos um wi-fi. No Natal, nada de ficar só. Que todos recebam um xodó. Yoga é a solução caso surja chateação. Respire. Conte até 10. Acalme o coração. Selo é o melhor presente que alguém pode lhe dar. Ele exprime proteção e o dinheiro não pode comprar. De A a Z, o que desejamos é um Feliz Natal para você. O que é 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 o que é. O que é 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 o que é. Legenda Adriana Zanotto